Todo ser humano tem duas vidas. A segunda começa quando ele descobre que só tem uma. A frase de Confúcio foi citada por gente que foi entubada e saiu da Covid. Agora, será mesmo que precisamos passar por tragédias para aceitar e valorizar coisas já refletidas há milênios? Para aqueles que não valorizam a vida, pergunto, existe algo mais doce e único do que o abraço de um filho ou beijo de uma mãe? Existe algo mais sublime do que ver a natureza exuberante mudar a cada estação e sempre nos deslumbrar por sua beleza e perfeição? Por os pés nas águas do mar, sentar no banco do parque para só escutar a sinfonia dos pássaros e olhar o balé das árvores? Ou alimentar-se daquele prato especial, ainda mais sendo feito pela mãe? Olhar o céu e ver aquele mundão de estrelas, ali tudo juntinho sem competir, sem se esbarrar e sem apagar uma o brilho da outra? Existe bênção maior que acordar todo dia e ter trabalho, ser útil, fazendo o que nos dá prazer? Existe algo melhor que encontrar um amigo e colocar os assuntos em dia, rindo das situações cotidianas? Existe momento mais completo que o de uma grande conquista pessoal, seja ela qual for? Pegar um filho pela primeira vez nos braços e ver nele traços físicos nossos e traços espirituais de Deus? Olha, como dizia Chaplin, a vida é muito para ser insignificante. Pense nisso quando pensar em reclamar da vida, especialmente porque, diferente de muitos, você está vivo. Renato Folador, para CB. Minha relação com Curitiba vem, não sei desde quando, porque eu já nasci de um ídolo coxa branca. O meu pai, o Renatinho, que na década de 50 foi ídolo do clube, depois na década de 70 eu e meu irmão jogamos aqui. O que foi um orgulho imenso, não só pelo fato de ser o Curitiba, mas por termos seguido a carreira do nosso pai. Então a nossa relação é pura e simplesmente de amor, né? De paixão extrema, de sofrimento, né? E felizmente a gente conseguiu transmitir isso para a família inteira. Então nós temos sofredores hoje desde dois anos, até de 80 anos na família. Mas isso vai mudar. Pode escrever que isso vai mudar. Nossa ideia é fazer o Curitiba novamente pensar grande e as pessoas acreditarem.